Bom dia, boa tarde, eu sou Jussara, ou Guruju, muito obrigada por estar aqui no meu canal, no YouTube. Hoje é sábado maravilhoso, estou aqui na hermosa Beach, California, aproveitando o verão. Essa maravilha que vocês estão vendo aqui, agora vou mostrar mais um pouquinho aqui. Espero que vocês gostaram e aqui meu abraço a todos vocês, muito obrigada. Obrigada. E aí E aí Alright. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL